O tema da semana na coluna Giro Business, uma indústria que atende a saúde da população mundial. Estou me referindo à indústria ótica e nosso entrevistado, presidente das óticas Carol, Ronaldo Pereira. Ronaldo, vamos discutir um ponto que é bastante importante para a indústria, que é a densidade de óculos que existe hoje no mercado, a demanda e o consumo, dados que movimentam a indústria. Para isso, eu vou chamar uma reportagem que contextualiza essa situação e para que a ciência possa discutir a respeito. Segundo o levantamento da Abióptica, associação que representa o setor, 67% dos homens e 59% das mulheres usam óculos de grau. No caso do sol, o percentual é de 65% das mulheres e de 67% dos homens. Em relação às lentes de contato, o percentual é de 15% dos homens e 10% das mulheres. Até os 25 anos, 44% dos entrevistados necessitam de óculos de grau. Já acima dos 60 anos, o percentual cresce para 96%. Para óculos de sol, a mesma pesquisa revelou que o maior índice de usuários está na faixa etária, entre 31 e 40 anos, sendo que a classe A lidera o consumo com 84%, seguida pela classe B e C, com 69% e 58%, respectivamente. Ronaldo, analisando essa situação que aponta muito bem com relação à demanda e o consumo, onde o setor percebe que existe oportunidade e como a indústria vem trabalhando para poder atendê-la? Dois pontos são extremamente importantes. O primeiro é o acesso. O barateamento dos preços permitiu que a classe C e a classe D tenham acesso ao óculos na questão preço. O que precisa agora, Sérgio, é a gente conscientizar a população de maneira geral a procurar o oftalmologista, porque hoje há uma perda de produtividade imensa por não estar enxergando corretamente. A gente tem perda de produtividade na escola, com repetição, por também não estar se enxergando corretamente. Então, essa área de saúde ainda precisa evoluir bastante. Então, a gente acredita que o setor, o mercado, ainda dá para duplicar de tamanho. Estima-se que 30 milhões de brasileiros têm alguma necessidade de correção visual, não sabem, ou por não ter acesso, ou por não ter consciência. Agora, falando especificamente sobre óculos de sol, hoje existe uma densidade no Brasil de aproximadamente 3 óculos por habitante, o que mostra definitivamente que o óculos deixou de ser um acessório de necessidade e passou a ser um acessório de luxo. Como a indústria vem trabalhando nesse sentido para conseguir aumentar ainda mais sua penetração, fazendo do óculos de luxo definitivamente uma moda de fast fashion? Eu acho que esse ponto é extremamente importante. Nós temos dois viés nessa sua pergunta. A primeira delas é óculos de sol ser entendido como uma necessidade de proteção visual. Acho que essa é uma conquista que o setor precisa trabalhar e batalhar cada vez mais, como o setor de protetor solar fez. Hoje você sai com o teu filho, você não deixa de passar um protetor solar, mas você muitas vezes fica sem o óculos de sol, que o óculos é tão sensível, os olhos são tão sensíveis quanto a pele ou até mais. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente tem para trabalhar. E o outro é trabalhar, sim, o óculos como um acessório de moda. E se for acessório de moda, que seja o primeiro, porque eu olho primeiro para os seus olhos, não olho para a sua bolsa, não olho para o seu sapato, não olho para o seu cinto, olho para o seu rosto. Então, óculos, essa conquista de mais óculos por habitante, por consumidor, é um trabalho muito árduo que a gente vem fazendo no varejo, junto com a indústria, para baratear o preço e trazer o acesso. A questão que a gente precisa trabalhar um pouquinho, um pouco de cuidado, é que qualidade de solar é essa? Essa fica o meu ponto de dúvida. Agora, para que se faça definitivamente do óculos um acessório de moda, é necessário que invista em pesquisas e desenvolvimento a fim de atender a demanda. Como o setor trabalha neste sentido? Acho que, como acessório de moda, a gente precisa desenvolver a moda e propagar com isso a saúde. Esse é o barato do óculos de sol e a conquista que a gente vem tendo nos últimos três anos. Para você ter uma ideia, em 2010, eu tinha 10% somente de óculos de sol vendido dentro das óticas Carol. Hoje nós já atingimos 35%. Isso quer dizer o quê? Conscientização e entendimento do barato do óculos de sol como acessório de moda. Isso é uma moda, isso é uma coisa transada, você tem um no carro, você tem um em casa, homem, nós perdemos muito. E o legal, a gente conseguiu trazer isso num preço acessível. Hoje, para você ter uma ideia, um Ray-Ban, que é a grande marca mundial, no Brasil hoje está 30% mais barato do que nos Estados Unidos. Realmente um ponto interessante e que vem, dentre outros que foram debatidos nesta coluna, promovendo a indústria ótica no Brasil. Indústria essa que o presidente da Óticas, Carol Ronaldo Pereira, está aqui para debater durante a semana. Obrigada. 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 Obrigada.